Na televisão, existem grandes atores conhecidos por suas brilhantes atuações. Atores esses que até conseguem nos fazer emocionar. Não precisa mais suportar isso, Cor. Já outros atores nem tanto. Carlito, vai aonde? Fica com a gente. Atrapalha, tá atrapalhando. Tô tentando escrever. Você não tá curtindo ficar com a gente? Você... atrapalha. Alguns são tão ruins que chega a ser engraçado. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brach. A verdadeira Paola Brach. Então separei os piores dos piores para vocês. Vai arranjar uma perereca pra comer a sua areia safada. Então vamos começar. Não chegue perto. Eu vou inocular o meu veneno no menino. Não. E começaremos com as atuações péssimas que tinha na novela Laços de Família. Novela essa onde todo mundo tinha os dentes amarelos. E nessa novela tinha o Reinaldo Janekino que fazia o papel de um médico tarado que traçava a velha Fischer e a sua filha. Só que o Reinaldo nessa época não tinha experiência nenhuma como ator. Foi a primeira novela dele e o cara já foi logo direto fazer o protagonista. Só que o Reinaldo parecia uma porta de tão bosta que era a sua atuação. O que você estava falando? Você é perigosa. Em todos os sentidos. Ficou sendo uma ideia fixa pra mim. Entende? Muitas vezes parecia um robô falando. Fulmo, me diz o que você quer. Vamos primeiro no pronto-socorro que esse corte aí pode infeccionar. Sabe que pode dar um ferimento desse? O que você entende disso? Eu sou médico. Parece que colaram o papel do roteiro na cara da velha Fischer e ele está lendo. Eu não tenho tempo pra isso não, meu filho. Ah é? E se morrer? Tem quem me enterre. Agora deixa eu passar? Você vai comigo, nem que seja arrastada. Ele não tinha expressão nenhuma. Além de ter esse olhar fixo de psicopata que dava medo. Não, não posso. Eu tenho uma reunião com a turma pra resolver algumas coisas. Eu sou o presidente da comissão de festas. Então fica pra outro dia. Você queria pagar o meu trabalho, não queria? Queria e ainda quero. Olha aqui. Dois convites pra minha festa sábado. Eu espero você lá. Muito obrigada pelo convite, Edu, mas... Nem mais, nem menos. É o meu preço. Cruz credo. Alguns diálogos aliados a essa cara dele de intestino trancado rendem as cenas de cair a bunda de tão vergonha alheia que era. Edu? Eu não tenho mais espaço pra tanta saudade. Já tomou conta de tudo. Ai, Edu, se você soubesse como essa clínica tá hoje, eu tenho mais de meia dúzia de clientes marcados só pra tarde. Ouve meu coração. Ele tá batendo mais descompassadamente do que há tempos atrás. Por quê, Edu? Por causa da sua ausência. Horrível. Mas graças a Deus o Janeghini melhorou muito como ator. Agora um ator que foi enrabado de críticas de todos os lados devido a sua atuação foi o fiasco do Filke. O quê? Alô? Alô? A ligação tá ruim. Alô? Filke começou sua brilhante carreira de ator na Malhação. E lá ele já era horrível. Se você não fosse um playboyzinho, inconsequente e responsável. Inconsequente, responsável. Não é que você queria dar uns beijinhos no gato aqui, né? Claro de onde? Qualquer garota do colégio adorava ficar com ele. E mesmo assim, deve ter rolado algum nepotismo brabo na Globo que o fez ganhar o papel de um dos principais personagens da novela Força do Querer. E foi um desastre. As cenas que eram para serem tensas e emocionantes pareciam uma comédia. Zeca? Qual é que é a tua? Fica atrás da Ritinha. Entrando na minha casa. Ameaçando. Fala pra mim agora. Repete pra mim o que você falou pra ela. Repete na minha cara. Porque ela é tua. É minha. É minha. Que de... O problema era que o Fiuk sempre tinha essa expressão de uma mosca morta. Sempre fazendo a mesma cara de emo depressivo não importando qual cena era. Mas ele bem que se esforçava. Que como assim? Nasceu. Nasceu? O que? Meu filho nasceu? Eu não acredito. Se forçar mais ele caga. Sua atuação estava tão emerdalhada que ele virou piada nacional. Recebendo críticas de todos os lados. Queria mandar um beijo pro Fiuk que é cantor, ator e modelo. Consegue ser ruim nos três. A situação estava tão crítica que a Globo chegou a contratar um preparador de atores no meio da novela para tentar ajudá-lo. Vai! Chora! Cadê a lágrima, meu? Tua irmã virou homem! Mas de nada adiantou. A novela se arrastou com esse peso indesejado até o fim. Que? Tendo índices de audiência péssimos e a novela foi considerada um fracasso pela emissora. A última vez que vimos o Fiuk atuando foi na final do Big Brother Brasil. Aonde ele tentou convencer o público que ele era um mendigo. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Principalmente nessa pandemia. Eu arrisquei minha vida toda aqui. E eu tô feliz só de estar onde eu tô. E o meu grande sonho da minha vida é ganhar esse um milhão e meio. E ao contrário do que todo mundo pensa, que eu sou famoso e não sei o que lá. Minha família também precisa de ajuda. E ele perdeu. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sandy e Junior começaram a carreira como cantores debaixo da asa dos pais ainda na infância. Era praticamente um trabalho infantil que todo mundo achava bonito. E fizeram e ainda fazem sucesso arrastando multidões até hoje. Confesso que eu mesmo os assistia quando era criança e gostava. Que aí? Mas aí então alguém fumou duas toneladas de orégano e teve a brilhante ideia de lançar eles também como atores. E esse é o resultado. Você merece todos os alunos do mundo aos seus pés. Que isso, Junior? É uma forma de te pedir perdão. Uma flor rara como você. Troféu Vilguede Atuação Vejam o quão expressivo eles eram. Hoje é dia, gente. Ju. Tu te mandou ser muito trash pra te dar, Ju. O que foi? O patrocínio furou. Eu não falei que já era dia? Falando apenas sobre as atuações se juntou aqui duas merdas e formou a super bosta. Fuuu! Para falar a verdade, a Sandy até que se saía bem. Mas o Junior era tão horrível que não conseguia nem interpretar ele mesmo. A sua presença perturba o mesmo dos cerebrais. Minha linda Ritinha. E para piorar no final de cada episódio, tinha um número musical aonde todo mundo dançava e cantava. Prefiro enfiar uma agulha no meus ovo do saco do que ficar ouvindo isso. Mas a carreira deles como atores foi igual a alegria de pobre. Durou bem pouco. A novelinha só teve três temporadas e foi tirada do ar. Minha linda. Minha linda. Existem atuações regulares, ruins, péssimas. E existe a atuação da Carla Pérez. Em 1998, ela estreou nos cinemas no filme Cinderela Baiana. Um filme que era bom. Bom para jogar fora. Considerado um dos piores filmes já feitos. Essa obra dantesca contava a história de como a Carla Pérez saiu da mendigagem para o estrelato. E sua busca por um príncipe encantado pagodeiro. Eu também sou seu amigo. Aliás, te amo muito. Quem assiste hoje esse filme vai achar que os baianos só dançam por um e comem acarajé. Mas vamos falar da atuação dela que não valia nenhum peido de uma jumenta. Você leva jeito menina. É só aprender a dançar. Até você? Agora você me disse que eu não sei dançar? A Carla Pérez passa o filme inteiro com essa cara de quem comeu um kibê estragado. Vejam só que belezura de atuação. Se dançar é o que você quer, então assente. Ai, pai, eu te amo tanto. Mas cuidado, Carlinha. Essa gente é perigosa. Eu sei. Eu vou tomar cuidado. E o resto do elenco também dava uma aula. Gomes, meu cunhado conseguiu para você aquela bolsa de estudos na escola de contabilidade em Salvador. E você vai poder trabalhar como contínuo no escritório dele. O salário não é muito, mas é mais do que você está ganhando aqui. E o Oscar vai para... O Baiano do Fusca. Mas o melhor desse traste de filme era esse cara que só falava berrando. Chamam ela de a Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Essa é Baiana. Esses dois contra assinando é um show de interpretação. Então, a senhorita é a famosa Cinderela Baiana. Não, é brincadeira do Bush e do Chico. Não sou Cinderela nenhuma. Não é o que parece quando te vejo dançar. Que remelexo. Parece uma Baiana. Você tem uma certa habilidade para dançar, não? É, eu gosto de dançar. Você não gostaria de ser uma Cinderela Baiana? Eu quero. Não sei. Mas o melhor era no final. Até porque o filme acaba. E também porque a Carla Pérez incorpora do nada uma gerente da ONU e manda uma incrível lição de vida para as crianças pobres. Não dê isso, menina. Você devia estar brincando e estudando. Não jogada na estrada para ganhar os míseros trocados para matar a fome. Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade. Anda, porra! De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Fantástico. Todos os problemas das crianças foram resolvidos dançando e rebolando no meio da estrada ao som dessa letra bem sugestiva. Depois desse filme, nunca mais reclamo dos filmes da Xuxa. Agora, por favor, alguém dá uma tijolada na minha cabeça. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E obrigado aos membros e os inscritos do canal. Graças a vocês o canal se mantém e os meus filhos peludos estão sempre pançudos e felizes. Muito obrigado. Quem quiser também ajudar, todos os links estão na descrição. E eu vou ficando por aqui, até breve. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto